Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. Me desculpem a música de fundo, né? É que a Kimberly tá ali, ó, da família dela daqui. Então ela tá assistindo os desenhos que ela gosta, ela fica quietinha pra não poder gravar. Mas primeiramente eu queria agradecer profundamente a todas as mamães que comentaram no meu último vídeo sobre aquela história do Eu Odeio Ser Mãe. Eu fiquei muito feliz com todas as mensagens e com o resultado, né, bom que o vídeo teve. Eu fiquei até surpresa, assim, eu falei pra minha mãe, com os meus irmãos, pro meu marido, que eu recebi mensagens lindas, lindas de vocês e eu fiquei super feliz. Queria dizer pra todas que comentaram, muito obrigada. E as pessoas também que me enviaram solicitações de amizade no Facebook, que me enviaram mensagens privadas no Facebook, foi muito bom pra mim ler cada mensagem, cada história de vocês e... queria que vocês soubessem que vocês me ajudaram a ter um foco, assim, melhor com o meu canal e, consequentemente, com o meu blog, né, as coisas que eu posto sobre mãe. O que eu pude perceber, né, com o que vocês me falaram? Uma conversa, assim, boa de mãe pra mãe, um bate-papo legal, de trocar experiências, de falar um pouco sobre o meu próprio ponto de vista, né, e ouvir o de vocês, é que isso é mais interessante pra vocês, né. Não que os vlogs não sejam legais de se ver, eu gosto muito de fazer os meus vlogs com aqui, né, gravar pra vocês aqui, pra gente que mora no Japão, mostrar o que a gente faz de diferente, só que eu acho que se eu focar mais, né, nessa parte de falar assuntos mais difíceis de serem tratados, mais maduros, talvez vocês gostem mais, né, e eu fiquei muito feliz por vocês terem compartilhado a história de vocês comigo, né, e isso vai me ajudar muito aqui no canal. E com essa história toda, assim, o que que eu pensei, né, de me focar mais, né, em assuntos, de conversar com vocês, né, os assuntos de mãe, assim, de uma maneira mais séria, mas continuar gravando os vlogs. Só que, ao invés de tentar gravar vlogs semanalmente, eu vou tentar fazer um resumo, né, cada duas semanas, ou... conforme der. Eu vou juntando, né, as minhas gravações com a Kimberly, posto, e semanalmente eu tento postar mais vídeos, assim, sobre os assuntos que vocês queiram saber também. Então, eu quero agradecer, né, a Morgana, em Japão, a Carolina Morente, Isa Pinho, Alice FG, deixa o sobrenome dela, a Kemi Suzuki, Ricardo e Mayali, e a Gabriela Kemi, né, que foram as pessoas que comentaram no meu vídeo, e a todas as pessoas que comentaram também na minha página, lá no Facebook, sendo mamãe, e que me mandaram mensagens em privado, né. Eu li muita coisa boa, muita coisa bonita, né, só que eu vou ler os nomes do YouTube, porque são nomes públicos, né, assim que, não sei se as outras mamães, né, se importariam do que eu tá falando. Tem um comentário aqui que eu gostei demais, né, eu gostei de todos, né, mas esse é um dos que tá, assim, no YouTube, então vocês podem ver também, que é da Kemi Suzuki Gonzalez. Ela diz assim, Eu respondi você lá, Kemi, né, agradeço muito, e... caramba, ó, você tem oito filhos, né, três estão no céu, mas você tem oito filhos. E você ama ser mãe, sabe, e é isso que eu queria com o meu vídeo, mostrar que, apesar das dificuldades, toda a canseira, imagina você, né, que teve oito, teve não, você tem oito filhos, e sentam com você o trabalho que esses filhos não devem dar pra você. Eu tenho um e já me sinto bem cansada, né, e só que isso não vai mudar o nosso amor, a nossa alegria de ser mãe, não é mesmo? Então, muito obrigada por dividir essa história com a gente. Convido a vocês, outras mães, se você tem uma história legal pra contar, escreve pra mim, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, né, e você pode estar me contando a sua história, porque eu tenho um blog, um blog chamado Sendo a Mamãe, e lá eu procuro dividir histórias bonitas, histórias boas, que possam incentivar outras mães, né, E esse é o meu intuito de escrever pra vocês e de gravar vídeo, é ajudar uma de vocês, nem que seja uma, e se possível ajudar várias mães ao redor do mundo, a internet proporciona isso pra gente hoje em dia, né, que é essa comunicação imediata e globalizada, então, a gente pode transmitir boas experiências, a nossa força, então vamos fazer isso, né. Espero que vocês contem comigo e eu vou estar contando com vocês. E como eu vou estar gravando, assim, esses vídeos de conversa, eu queria, acho que seria ideal eu falar um pouquinho de mim pra vocês, né. Bom, vamos lá. Meu nome é Kassia Akiko Kaomura, eu tenho 23 anos, logo mais 24, moro no Japão há mais de 10 anos, e tenho uma filha linda, maravilhosa, alegria da minha vida, chamada Kimberly. Ela está com 8 meses agora. Eu me casei em maio de 2014, então faz um ano e 8 meses, é, um ano e 8 meses, não faz tanto tempo. Eu falo, caramba, eu já tenho uma filha. Pois é, eu engravidei logo que eu casei, logo depois que eu casei, com 3 meses mais ou menos que eu estava casada, eu descobri que eu estava grávida. E eu confesso que, na hora, assim, foi um pouco assustador pra mim, né. Porque eu não esperava que eu fosse gravidade tão logo, né. Os meus planos eram pra... Os meus planos, o meu plano, né, com o do meu marido era de esperar pelo menos uns 2, 3 anos, né. Pra gente, né, se estabilizar bem, né, arrumar nossas coisinhas, né. Mas, ela veio logo. E eu fico pensando, né, assim, será que se eu tivesse esperado mais tempo seria melhor? Será que eu estaria mais feliz? Será que os nossos planos, eles seriam mais legais? Será que a nossa vida de recém-casado seria mais divertida? Né, e eu... Eu cheguei à conclusão, né, de que pra mim, não. Que ela veio, assim, pra... Complementar o nosso casamento. Quando eu descobri que eu tava grávida... Não, eu suspeitava que eu tava grávida já, e eu falei pro Fernando, que é a minha marida, vai lá comprar um teste de farmácia pra mim? Ele foi... E eu fiz o teste à noite, né, depois que eu cheguei de trabalho, e ele também. E... Deu positivo. Aí eu comecei a chorar, acho que ela até chorou de novo. Fiquei emocionada. Que bobo, né. Mãe é bubo. E... Eu fiquei emocionada, e... Eu mostrei pra ele, né. Aí ele olhou, assim... E o que que é isso, né, dois esquinhas? É positivo, é negativo? Eu falei, é positivo, né. E foi uma emoção muito grande. Depois a gente foi fazer outra som... Que isso? Música? É música. E... Bom, a nossa alegria só tava começando. Tava começando. A gente só tinha três meses de casado. Mas durante o nosso namoro, a gente conversou muito bem sobre... Como seria, né... Construir uma família. E preparada, assim, a gente não tava, né. Acho que... É difícil falar, assim... Eu estava preparada pra ser mãe. Ou ser pai, né. Estar preparada pra casar. Porque não existe, assim, né. Um curso preparatório que te dê um diploma e te certifique. Agora, se você tá pronto, pode ser mãe. Vai que vai. As coisas acontecem naturalmente, né. Mas... Graças a Deus, eu tive o apoio da minha família. Tive um bom marido ao meu lado. Tive bons amigos, né. Eu estava, assim, bem emocionalmente. Espiritualmente. Eu acredito em Deus. Eu sei que ele tava cuidando da gente. Cuida da gente todos os dias. Então eu tava bem. Não tenho que reclamar, assim. Não passei dificuldades na minha gestação. Graças a Deus. Porém, eu tive sangramento durante o meu primeiro trimestre de gravidez. Uma coisa que me assustou muito, né. E por um bom tempo eu fiquei triste. Com medo de perder o meu bebê. Que eu não queria de jeito nenhum. Mas Deus é muito bom, né. E guardou a Kimberly pra mim. E ela tá aqui hoje. Me dando trabalho e me dando muita alegria. Me ensinando a ser mãe. E também, né. Eu passei muito mal na gravidez. Muito. Até o sétimo mês. Eu, nossa, vomitava. Fiquei super magrela. E magrela igual eu tô agora. Ó, meu braço. Que forte que tá. Tive muitos dos sintomas que é provável que uma grávida tenha, né. Eu passava muito mal. A minha gengiva sangrava. O meu nariz sangrava. Aconteceram várias coisas, né. Que eu posso estar falando pra vocês mais detalhadamente. Através de um post no meu blog. Ou mesmo através de um vídeo, né. Então, eu aprendi... Desde o começo da gestação, eu fui crescendo muito, né. Assim, os meus conhecimentos. Que eu fui pesquisando. Ah, eu tô passando mal. O que é bom pra mim? Melhorar os meus enjôos, né. Se é normal, tal, os sintomas. Então, enfim. No médico, conversando. E desde então, eu aprendi muito, muita coisa. Eu senti a Kimber mexendo pela primeira vez com 16 anos. Tava bem pequenininho. E durante a madrugada, eu senti assim, ela mexendo por um lado. E ficando durinha na minha barriga. Foi uma sensação maravilhosa. Muito gostosa. E desde então, ela não parou mais de mexer. Até hoje ficou pulando por aí, engatinhando. Ela nasceu de 40 semanas exatas. Segundo o cálculo do médico. Claro que, né, provavelmente. Deve ser certo, confio em mim. 40 semanas exatas de parto natural. Foi muito sofrido mesmo. Nos últimos minutos. Eu achei que eu não ia aguentar. A gente tava quase gritando. Corta, tira ela daí. Mas Deus me ajudou e eu consegui. E ela nasceu super bem. Saudável pra nossa alegria. Vou contar um detalhe pra vocês do meu parto. Quem sabe eu falo depois, tipo assim, aqueles relatos de parto, né, mesmo assim. Acho que seria interessante. Eu gosto de ler relatos de partos. Quem sabe vocês não gostam também. Durante a hora que a Kim tava quase nascendo, né, depois que a bolsa tinha estourado. E eu finalmente ia ser levada pra sala onde eu ia ter ela. Me deu uma câimbra. Gente, naquela agonia, naquelas contrações já. Eu quase gritando, pedindo socorro. Naquele vai, não vai, onde você vai mudar de cama. E me dá uma câimbra. Ai, eu pedi pro Fernando. Puxa o meu pé que eu estou com câimbra. Cada coisa, né, que a gente passa. Mas o parto, sim. Foi uma loucura, gente. Ai, que loucura. Mas foi, graças a Deus, tudo bem. E aquela sensação de... De sentir ela em cima do meu copo da primeira vez. Olha a câmera. Ai, sem explicação, sem explicação. Assim que ela nasceu, né, na clínica. Eles colocaram ela em cima de mim, assim. Não deram banho, não fizeram nenhum tipo de sucção com ela. Assim que ela nasceu, ela veio pro meu copo e ficou um tempão comigo, abraçadinha. Ai, meu Deus, que coisa mais gostosa do mundo. Essa sensação mais, mais, mais maravilhosa que eu já senti em toda a minha vida. Ela... Ai, ela nasceu linda, linda, linda. Aquela coisinha cabeluda, linda. Ai, meu Deus, eu fico emocionada, né. Coisas de mãe. Eu tenho uma foto que quem tirou foi meu irmão mais velho, Marcelo. Que é a foto que eu mais gosto. Não é a foto que eu tô mais linda, nem a quinta mais linda. E que ela tinha acabado de nascer. Mas é a foto que eu mais gosto. Porque foi o momento que ela nasceu e ela veio pro meu copo, né. E eu já tava sorrindo, depois de tanta dor. Já tava sorrindo. Ela tava fenomenalmente comigo, né. Depois de tanto sofrimento. Como eu disse lá naquele outro vídeo, lá no vídeo mais polêmico. Quanto maior a luta, maior a vitória. E depois que ela nasceu, depois daquele tanto sofrimento, a alegria foi demais, demais. E ela só aumenta cada dia. A Kim, ela fez até xixi em cima de mim, enquanto ela tava aqui comigo, né. Acho que ela sentiu, ah, que quentinho. Aí eu senti também o quentinho escorrendo. Aí aí também, ela fez xixi em você. E aí você sentiu na mamãe. Tá boazinha, né, deixando a mamãe gravar. Ah, mas cada momento, assim, foi tão especial do meu parto, né. Momento durante a gestação. Foi bom demais, bom demais. E eu espero transmitir essa alegria pra vocês também. Então eu não vou falar muito, muito mais. Não vai ficar muito comprido, né. E vocês não vão nem ter paciência pra ouvir. Porque esse vídeo era mesmo mais pra agradecer vocês. Pelo, é... Pelos comentários, pelas mensagens bonitas e alegres. Incentivadoras que vocês me deixaram. Muitas falaram que vão continuar me acompanhando no YouTube. Eu fiquei muito feliz. Me desejaram coisas boas. E eu desejo tudo, tudo, tudo em dobro, triplo, quadro, quinto pra vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né. Força, mães na batalha, né. Nessa tarefa doce, mas difícil tarefa de ser mãe. Mas é a melhor profissão do mundo, né. A melhor profissão que nos completa, né. Bom, voltando um pouco, assim, naquele assunto das dificuldades de ser mãe, né. O que às vezes acaba levando as pessoas a achar que detestam ser mãe. Por causa das dificuldades. Eu queria falar, assim, pra você, mãe, né. Que tem alguma dificuldade, tá passando por um momento difícil. Você pode escrever pra mim, né. Escreve pra mim. Me conta as suas dificuldades. Quem sabe a gente pode... Pode ajudar o maluco, né, conversando. E é sempre bom conversar, eu sei. Falar, mas que frescura, eu nem te conheço. Há muitas pessoas aí na vida. Que comunicam-se através da internet. Fazer amizades verdadeiras através da internet. Então eu me disponibilizo, né. Tá conversando com vocês, mães. Sobre qualquer assunto que vocês queiram. Não que eu tenha muita experiência. De como ser mãe. Que eu saiba tudo. Seja, né, uma expert. Mas com carinho, né. Com paciência, a gente consegue ajudar uma outra assim. Então, se vocês desejarem. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição abaixo. Vocês podem me escrever. Contar um pouquinho da história de vocês. Se você quiser compartilhar a sua história no meu blog, como eu já disse. Eu também vou estar muito feliz em estar colocando lá. Pra que a sua história possa ajudar outras mães. E que a minha história possa ajudar outras mães. E possa ajudar você. Né. Vamos nos ajudar, né. Mães. Nós somos mães. Sabemos a dificuldade uma das outras. Mas nós não vamos deixar que essas dificuldades sejam um motivo de detestar a maternidade. Não, não. Sabe o que fica melhor pra nós? Não é aquele fardo de, ah, eu detesto ser mãe. O que encaixa bem, né, gente. Tipo assim, eu sou forte, eu sou guerreira. Eu consigo. Eu amo os meus filhos, né. E eu consigo. Eu dou conta do recado assim. Eu vou terminando por aqui, porque a minha filha aqui, ali, ó. E ela já assistiu muito desenho por hoje, né. Acho que eu tô com saudade de mim. Porque ela vai reclamar. E eu vou lá brincar um pouquinho com ela, né. E depois eu vou editar esse vídeo pra vocês. Mais uma vez, muito obrigada, mamães. Espero, assim, né, que a gente possa fazer uma boa amizade. Continuar a nossa amizade aqui na internet mesmo, né. Dividir boas experiências. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me contem o que vocês acham da ideia, né. Dessa ideia de gravar mais vídeos igual aquele outro, assim. Falando sobre os assuntos realmente mais relevantes da maternidade. Que às vezes não é tão discutido assim. Né, a gente pode se comunicar por e-mail. Escrevam pra mim no meu Facebook, no meu blog. Eu deixo aqui no YouTube mesmo. Eu vou estar lendo, me esforçando pra ler e responder o quanto antes. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo pros seus filhos. Muita força nessa batalha de ser mãe. Né, muita alegria. Muito amor, dedicação. Que é com amor, né. Um sorriso no rosto. E a gente vai conseguindo fazer as coisas melhores, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.